Música 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 Pegas caminhada, apiance do forte Lines mundo e cada quinto se sorte Pega rapo, nunca cana me tiro corte Na cantal, na baica ele tem a morte Ta aprende com o erro, para não alcançar sucesso Alinha rap na bendo, pabia não tenha talento Retrocesso, cá faz parte de minha vida Pabia dentro de mim, checa e cá tem acesso Esse é um arte, puta sei de minha parte Com imaginação, e te dando inspiração Futuramente, na brilha suma um diamante Desce que me, não gosta sempre de disputa Carneca só na massa e não ta pensa na minha luta Mesmo com quem, não ta luta pra um pudilanta Enquanto Deus pensa em vida, nunca cana rindi Checa, arde o ano Tenebias, pabai, maide, canoa Vem tu forte na sua casa Paratlam e nadar E a destino se vina chigar Que fofocas cana parar E a destino se vina chigar O fofocas cana travar E a destino se vina chigar Ha, 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 ha... Cá tem tempo que vós manda em vida e cerca-cerca Gós que entende como a forte e quem que basta em tema Enquanto não na luta, cá sabe e não enxerga, enxerga Aquilo que se hunde em mão de trás e tá contra ele que ferge Tocu é tempestade e minha canoa que não cai Durmenta só se a amiga, filho de Bulama Esforço pega até são faciles, minha amigo Pabu e a alça se sinta na regaz de Dona Sorte Cá na Ardiga, inferno, nunca falta ospre Desqui mundo sim, ser humano tem-não-te Ali na outra banda, bombida que na mosquia Cagadalho, lhe rabesque, live, nona suquia Fuga de noção, limares cancamba Filho de esperança, lhe encurremos de singa Fuga de noção, limares cancamba Filho de esperança, lhe encurremos de singa Se leve a espada e mais de canoa Se solta, vem por forte na sua casa O mar é tão vindo a dar Eles piram-se e vindo a chegar Que bobocas, cana palha E eles piram-se e vindo a chegar Com fofocas, cana travar E eles piram-se e vindo a chegar Nunca acabo de existir, sonhar, existir Por trás de meus sonhos, que um dia vou não conseguir Acabo deixando ninguém enganar O futuro está na pulmão Sonho e revelação E o futuro de quem conseguia Acabo deixando ninguém enganar O futuro está na pulmão Sonho e revelação E o futuro de quem conseguia O futuro está na pulmão O futuro está na pulmão O que é isso?